Começou por meus irmãos. Eu acho que isso aqui perde muito valor conforme o jogo vai... Explique para mim. Considere feito. Ninguém ficará sabendo. Tarefa cumprida. Começou. Tarefa cumprida. Suas ordens? Aprimoramento feito. Desembucha. Estou preparado. Considere feito. Vamos tentar uma composição diferente. Tarefa cumprida. Desembucha. Estou preparado. Pode dar muito errado. 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 Nossa velho. Olha isso mano. cara teve muito robão velho, ele tá muito ferrado velho, já deixei passar o R1, o mais do jogo é esse, é LHTD Pesquisa concluída Eu acho que dá para ver mais isso daqui velho, já ferrou geral velho, ferrou tipo muito, muito, muito Ai que que eu vou fazer velho Estou preparado Nossa mano, não sei mais o que fazer velho Desembucha Explique para mim Por meus irmãos Explique para mim Ninguém ficará sabendo Desembucha É a memória de Terenas Ainda tem salvação Aqui é meio capotando ontem, quem venceu aquele torneio, quem venceu ontem foi o Krav Um Dead O Hitman pegou, ele tava, o Hitman tava jogando de rando né E ele caiu 3 meses de Undead E ele caiu 3 meses de Undead Estou preparado Estou preparado Ninguém ficará sabendo Caramba 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 O Hitman chegou na final sim. O Hitman chegou na final de semana, o Hitman chegou na final de semana, e o Hitman chegou na final de semana. O Hitman chegou na final de semana, o Hitman chegou na final de semana, e o Hitman chegou na final de semana. Mas é só para não ficar promovendo pirataria doidada. O Hitman chegou na final de semana, e o Hitman chegou na final de semana. O Hitman chegou na final de semana, e o Hitman chegou na final de semana, e o Hitman chegou na final de semana. É, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo, vou pagar agora. O Hitman ganhou, foi! Ele! Vai vir! É, eu também estou muito ferrado, velho. Eu acho que eu não volto, mas... Ele! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pesquisa concluída. Tchau, tchau. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Estou preparado. Explique para mim. Aprimoramento feito. Ninguém ficará sabendo. Basta falar. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Cara, ele está tipo ferrado, velho. Muito ferrado. Vai que eu vou fazer. Suas ordens? Os mortos servirão. Só tentar, velho. Não precisa sobreviver. Pela memória de Terena. Pela memória de Terena. Nossa, velho. Já era, velho. A gente está muito no fundo do poço, brother. A gente está muito no fundo do poço, cara. Se a gente ganhar isso daqui vai ser o maior plot twist que eu penso na face da terra, cara. Está muito bom. Suas ordens? Se liga o que eu vou tentar fazer aqui, velho. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Começou. Tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida, tarefa cumprida Por meus irmãos Tarefa cumprida Explique para mim Pela memória de Serena Pela memória de Serena Pela memória de Serena Muito ferrado, brother Nossa, ele está em níveis excepcionalmente gigantescos Deve estar muito ferrado, cara Pesquisa concluída Nossa, cara Nossa, cara Véio, eu não faço ideia É Fazer Eu acho Precisa de alguma coisa Estou preparado Começou Tarefa cumprida Tarefa cumprida Tarefa cumprida Tarefa cumprida Estou preparado Estou preparado Suas ordens Explique para mim Tarefa cumprida 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 Mano, não existe esperanças para esse jogo, velho. Não existe, cara. Mano, passou 200 e pouco, velho. Mano, eu duvido muito que a gente vai conseguir vencer esse jogo. W Absolute. Eu tenho tanta certeza que a gente não vai ganhar esse jogo que se a gente ganhar, eu vou sortear um reforge aqui, tá? Se a gente ganhar, eu sortei um reforge aqui. Não, a gente não vai ganhar, velho. Não vai ganhar esse jogo. Impossível a gente ganhar. Solteu o atirador. É completamente incrível, eu tô falando. Aprimoramento feito. Sim, senhor. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Desembucha. Aprimoramento feito. Os mortos inquietos estão na guarda. Eu espero. Prossiga. Suas ordens? Não existe mundo que a gente segura esse jogo, cara. Não existe mundo. Não vai existir mundo. O cara tá com menos 478. Explique para mim. Pela memória de Terenas. Explique para mim. Perfeição de Terenas. Agora vou pôr. Certo, eu não queroב�ina. Poder. Seja ela. Semana. Não, não. Poder têm. Poder. Tô falando, velho. Não existe um mundo que a gente pensa. Olha isso, velho. Caraca, velho. Ah, mano. 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 Esse azul tá muito rico, velho. O cara que tá aqui tá com 4.9. Ah, mano. Se eu fosse alguma coisa pra ajudar ele, é só esse daqui. Suas ordens? Considere feito. Começou. Ninguém fica na sala. Carefa comprida. Carefa comprida. Desembucha. Precisa da minha ajuda. Faça sua escolha. Prossiga. Faça sua escolha. Eu estou preparado. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Ouvi os chamados. Suas ordens. Suas ordens? Velho, vai ser vergonhoso a última ordem, velho. Vocês não imaginam o quão vergonhoso que vai ser. Certo. Mensão. Molho. Esquecrita. Pela memória de Pereira 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 Vem a memória de Terenas. Vem a memória de Pereiras. Vem a memória de Terenas. Não, velho. Não, não, não. Não. Não, não, não acho que a gente ganha, velho. Não, não é possível, velho. Não é possível, véi. Não, não, eu vou ter que certear um refogio. Mano. Não. Ah, não, véi. Não, 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 não. Não é possível, não, 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 não Mano, como assim, véi? Cara, que lixo! A gente ganhou com o cara menos 700 de pontuação. Quanto que o cara ligou? 900 bonecos! Todo mundo positivo do outro lado e a gente ganhou, cara! Cara, não sei quanto que eu vou sortear esse reforje, mas vocês merecem, velho. Mano! Que... Que foi isso, brother? Mano... Carregou a gente pro fundo. Mano, mas a gente teve a cal certa. A gente teve a cal certa. A cal de ir pra Dark Presence. A gente reconheceu. Pô, a única chance é essa. O Azul jogou muito, velho. Ele segurou... A Wave segurou muito tempo, velho. Nossa, mano! Cara... Nossa, vou ter que sortear um reforje. Vai ter um reforje a mais no sorteio do Mundial, pelo visto.